Olá, seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo você terá 150 afirmações e frases para te ajudar a atrair dinheiro enquanto dorme. Além das 8 horas de tela preta, esse vídeo possui um tom binaural teta de 7 Hz que induz o seu cérebro a relaxar rapidamente. Boa meditação e sinta positivo. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, eu fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo, por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda, por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo, porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio o dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça. Eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou muito abençoado. Obrigado Deus por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça. Eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora. Eu sou aquele que age agora. Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Eu sou muito abençoado. Obrigado Deus por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Obrigado, Deus, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda, por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Eu tenho várias fontes de renda, por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Sem parar sem ter que me preocupar. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos, por isso só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou muito abençoado, obrigado por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo, porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Não importa o que eu faça. Eu sempre ganho muito dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu mereço toda essa riqueza. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora. Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu adoro andar nesse carrão. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda. Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Obrigado, Deus, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica. Os meus lucros estão sempre crescendo. Eu sou um ótimo investidor. Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Eu sou focado. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo. Eu só tenho pensamentos de abundância. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu atraio dinheiro naturalmente. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu atraio dinheiro facilmente para mim. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente. Eu tenho muito dinheiro. Eu quero ter todo esse dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou rico. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado, obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci para essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo, por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda, por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro está sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada, e ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim Eu adoro ostentar com esses carrões, eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro, eu amo fazer o bem Obrigado Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Deus, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda para mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão Como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém Recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz Cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro para mim É tão bom não dever nada para ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim Eu sou feliz Porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro para agradecer pela minha vida É aí que eu estou atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro para mim Com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente para mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora, isso é normal para mim Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã para o dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez para ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci para essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro está sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil para mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro para minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro Que vem para mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão Porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus Por me fazer para viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus Por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus Por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Universo Por sempre me trazer quantias enormes De lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo Porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda para mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro para mim É tão bom não dever nada para ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro para agradecer pela minha vida É aí que eu estou atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva Que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos Eles controlam o que vem para a minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito para dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente para mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal para mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato Que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã para o dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez para ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci para essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênção eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro está sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil para mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro para minha vida Dinheiro é energia Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer para viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda para mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro para mim É tão bom não dever nada para ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro para agradecer pela minha vida É aí que eu estou atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero, eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo o que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos Enquanto o meu dinheiro trabalha para mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente para mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora, isso é normal para mim Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã para o dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem para mim naturalmente Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez para ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu estou sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci para essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro está sempre crescendo Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil para mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro para minha vida Dinheiro é energia Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer para viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Deus por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda para mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro para mim É tão bom não dever nada para ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro para agradecer pela minha vida É aí que eu estou atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva Que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos Controlam o que vem para a minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida Eu tenho o direito de ser rico E viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora, isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro Que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão Porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus Obrigado Deus Por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus Por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus Por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado universo Por sempre me trazer quantias enormes De lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo Porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu estou atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração tá vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos Enquanto meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos Eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias Tudo o que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro Que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão Porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus Por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus Por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus Por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Obrigado Universo Por sempre me trazer quantias enormes De lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo Porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade Toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia De um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda Que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão Como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém Recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz Cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu estou atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim Com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva Que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites, quando eu deito pra dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora, isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando os sentimentos de prosperidade Eu adoro andar nesse carrão Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão Como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém Recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz Cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim Com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva Que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Eu sou feito de energia assim como o dinheiro O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos Enquanto meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos Eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha pra mim Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Deus por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância Eu sou feito o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênção eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha pra mim Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens Eu adoro poder bancar todas essas viagens O meu dinheiro está sempre crescendo Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora, isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um ímã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Deus por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato Que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro Que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão Porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus Por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão Como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém Recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz Cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz Porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos Enquanto meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos Eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato Que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim, tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu estou atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero, eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites, quando eu deito pra dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha pra mim Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro Que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão Porque meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus Por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus Obrigado Deus Por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus Por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Universo Por sempre me trazer quantias enormes De lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo Porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia De um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda Que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão Como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém Recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz Cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero, eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão Como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz Porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos Enquanto meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos Eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora Isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda Que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato Que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça Eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora Por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro Que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão Porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus Por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Deus por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu estou atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero, eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites, quando eu deito pra dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui Eu atraio dinheiro naturalmente Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quero Eu atraio dinheiro facilmente pra mim Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora, isso é normal pra mim Eu tenho tantas fontes de renda que agora eu escolho o que eu faço com o meu tempo Eu aceito tudo de bom que o universo tem pra mim Eu tô aberto pra receber agora essas bênçãos Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar Eu mereço ter todo esse dinheiro Eu sou um imã pro dinheiro Eu atraio dinheiro sem fazer nada Eu sou rico porque o dinheiro vem pra mim naturalmente Não importa o que eu faça, eu sempre ganho muito dinheiro O universo tá sempre conectando os caminhos pra me trazer dinheiro Deus me criou pra viver uma vida de abundância em tudo Deus me fez pra ser rico e feliz Eu mereço toda essa riqueza O dinheiro vem pra mim de lugares que eu nem imagino Eu sou rico porque todas as minhas ideias me trazem milhões Eu adoro trabalhar nos meus projetos Porque eles me trazem muito dinheiro Eu sou aquele que age agora, por isso eu tô sempre colhendo os benefícios Eu sou muito abençoado Obrigado Deus por ser tão bom comigo Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa Eu mereço ter essa vida luxuosa Deus criou o homem pra viver uma vida de abundância e prosperidade Eu atraio dinheiro com a minha vibração Eu tô sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza Eu adoro andar nesse carrão Eu nasci pra essa vida de luxo Eu amo ser generoso com as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Quanto mais eu abençoo as pessoas Mais bênçãos eu recebo em minha vida Eu penso em riqueza o tempo todo Por isso eu atraio tanto dinheiro Eu não preciso nem me preocupar Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Tudo o que eu faço gera quantias milionárias pra mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona Eu tenho várias fontes de renda Por isso eu ganho dinheiro o tempo todo Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir pra minha vida Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar Eu adoro a vida que eu tenho Eu faço tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me permite viver assim O meu dinheiro tá sempre crescendo Eu sempre vejo a oportunidade de ganhar muito dinheiro Eu só tenho vibrações de prosperidade Por isso o dinheiro vem fácil pra mim Só de pensar em dinheiro Eu já atraio dinheiro pra minha vida Dinheiro é energia E eu sei me sintonizar nessa frequência As minhas vibrações estão sempre sintonizadas Na frequência de riqueza e de prosperidade Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem pra mim todos os dias Eu não preciso fazer mais nada E ganho dinheiro mesmo assim Eu tenho esse vidão Porque o meu dinheiro faz dinheiro pra mim Eu adoro ostentar com esses carrões Eu mereço essa vida maravilhosa Obrigado Deus por me fazer pra viver essa vida tão luxuosa Eu sou uma pessoa boa Por isso eu ganho tanto dinheiro assim Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro Eu amo fazer o bem Obrigado Deus por eu ser tão generoso assim com as pessoas Obrigado Deus por toda essa paz que meu dinheiro me traz Obrigado Universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço Eu sei sintonizar na frequência da riqueza Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora Todos os dias eu recebo alguma quantia de um lugar que eu nem imaginava Eu finalmente tenho a vida dos sonhos Eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona Eu aceito ter todo esse dinheiro Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro Eu só tenho pensamentos de riqueza Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora O meu dinheiro me faz sentir bem E isso atrai mais dinheiro ainda pra mim Eu atraio riqueza com os meus pensamentos Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui Toda vez que eu sou generoso com alguém recebo ainda mais prosperidade Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade Eu mereço ser rico Eu mereço ser milionário Eu faço tudo o que é preciso pra ganhar muito dinheiro Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido Eu tenho um mindset de pessoa rica Os meus lucros estão sempre crescendo Eu sou um ótimo investidor Por isso que meu dinheiro cresce tanto todos os dias Quanto mais eu ajudo as pessoas Mais Deus e o universo me abençoam Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro O dinheiro me atrai também Eu sou um empreendedor de sucesso Tudo o que eu faço dá certo Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro É tudo uma questão de pensamento e vibração Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu tô vibrando pra atrair mais dinheiro ainda Toda vez que eu pego a minha carteira Eu agradeço pelo meu dinheiro Eu sei que eu atraio dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho Todas as manhãs Eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho Todas as noites Eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei Eu sou grato por todo o meu dinheiro E isso atrai ainda mais dinheiro pra mim É tão bom não dever nada pra ninguém Eu gosto do dinheiro Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro O dinheiro e eu somos próximos O meu dinheiro traz vários momentos felizes pra mim Eu sou feliz porque com o meu dinheiro Eu posso viver uma vida plena com quem eu amo Eu adoro poder fazer todas essas viagens É tão bom saber que existe o suficiente pra todos serem ricos Que riqueza é só uma questão de energia Quando eu paro pra agradecer pela minha vida É aí que eu tô atraindo mais riquezas Eu escolho os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade Eu atraio dinheiro pra mim com a minha mente Quando eu agradeço pelo meu dinheiro Eu estou atraindo mais dinheiro É ciência Obrigado Deus por todo esse dinheiro na minha vida Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero E fazer tudo o que eu quero fazer Eu sou uma pessoa tão próspera Que as pessoas à minha volta notam isso Eu sou grato por ser tão rico E mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem pra minha vida Eu só penso em dinheiro o tempo todo Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Eu nunca deixo nada pra depois Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias Eu sou focado Eu sou focado Por isso eu atraio tanto dinheiro assim Eu foco em uma coisa de cada vez e conquisto tudo Eu só tenho pensamentos de abundância O dinheiro e eu somos um Eu sou feito de energia assim como o dinheiro Pensamentos de gratidão pela riqueza Atraem riqueza Eu sou grato por saber disso O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos Por isso eu atraio dinheiro Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente pra minha vida Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo Tudo o que eu quero eu compro Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho Eu aceito o dinheiro de todos os lugares Obrigado Obrigado Deus por eu ter muito mais do que eu preciso Obrigado universo por ser tão generoso comigo Obrigado dinheiro por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho O dinheiro vem pra mim sem eu fazer nada Eu ganho dinheiro sem fazer nada Eu sou bem sucedido em tudo que eu faço O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos Enquanto meu dinheiro trabalha pra mim Eu amo a vida próspera que eu tenho Eu adoro ser bom com as pessoas Isso me traz tantas bênçãos na vida Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares Eu tenho o poder de atrair dinheiro Simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro Assim que eu abro os olhos Eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho Todas as noites quando eu deito pra dormir Fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia É fácil atrair dinheiro Eu sou grato por saber disso e eu falo disso pra todas as pessoas agora Até agora